e fala pessoal seja muito bem vindo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma sobremesa que todo mundo conhece que é um sorvete nós vamos fazer um sorvete caseiro não é difícil leva muito poucos ingredientes e eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai querer fazer na sua casa então preparei a lista dos ingredientes que você vai precisar para você aproveitar o seu calor e fazer essa sobremesa que eu tenho certeza que não vai precisar mais de você na sorveteria e gastar dinheiro com sorvete você vai poder fazer o seu próprio sorvete dentro da sua casa então vamos lá nós vamos começar com meio litro de leite nós vamos colocar agora uma caixinha de leite creme de leite você pode ver que os ingredientes são super barato e agora nós vamos colocar aqui uma caixinha de leite condensado de 395 gramas e agora o segredo do recheio nós vamos colocar aqui uma colherzinha de emulsificante que é ele que vai deixar o nosso sorvete cremoso o emulsificante para quem não sabe é isso aqui ó você encontra em qualquer distribuidora supermercado é muito fácil de encontrar e agora nós vamos colocar aqui um sachê do suco tangue de morango você pode colocar da outra marca que você quiser mas eu prefiro o tangue e agora nós vamos ligar o liquidificador vamos bater por três minutos e quando ele chegar nessa consistência aqui ficar bem cremoso ele já tá na hora de tirar três minutinhos é o suficiente e depois que batemos tudo no liquidificador nós vamos colocar numa travessa você pode colocar num pote até mesmo aquele pote de sorvete aquele quadradinho você pode colocar também não tem problema não mas eu vou colocar nessa jarra de vidro aqui e aí depois eu coloquei nessa jarra de vidro nós vamos colocar aqui uma tampa e vamos lá para geladeira pelo menos oito horas e essa receita rende pelo menos um litro de sorvete e quando está gelando lá o nosso sorvete eu vou apresentar para vocês esse book que é sucesso no brasil todo que é um de um book de geladinho gourmet são 50 receitas você não vai aprender somente 50 receitas você vai aprender a comprar seus lucros seus gastos tem receitas bônus você vai aprender a decorar você vai aprender tudo sobre geladinho gourmet eu tenho certeza que esse book vai te ajudar ganhar muito dinheiro nesse calor além de você baixar esse book você vai estar ajudando o nosso canal então clica no link aqui embaixo na descrição do vídeo agora que já passou as oito horas nós tiramos a geladeira e agora eu vou mostrar para vocês como que ficou o nosso sorvete de morango olha que beleza e agora você pode colocar no potinho você pode colocar aqui é uma cobertura que você quiser granulado você pode colocar castanha do pará esse canudinho aqui ó é super barato também no sorvete não pode faltar e aí tá pronto aí o nosso sorvete caseiro de sabor de morango então tá aí no calor o seu sorvete já está salvo e enquanto isso eu vou aqui saborear o meu sorvete e já te pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos tá bom espero que você tenha gostado desse vídeo e peço para você compartilhar para que outras pessoas também possa fazer sorvete em casa e vou pedir para vocês assistir esses dois vídeos que estão aqui na tela tá bom um forte abraço muito obrigado e até o próximo vídeo valeu